Esses vídeos do Arena que eu gravo aqui pro canal, são os vídeos mais demorados com toda a certeza do mundo. Eu comecei a gravar hoje, 10 da manhã, com a Arena, tá? Porque eu tava gravando um outro do Summon's Rift. E terminei agora 7 da noite. Eu tô até sem voz. Eu queria gravar um de Gragas pra fazer um negócio, mas só que não chegou a carta. E eu queria gravar um de Lilia pra testar aquela carta lá de Move Speed e a carta de CDR pra ver se ela fica muito rápida. A de Move Speed não, a Move Speed no caso, quanto mais ela anda, mais ela se cura. Eu tentei pegar as duas cartas ao mesmo tempo, é de ouro, mas não dá, mané. Não dá, não dá. Eu terei que ficar umas, sei lá, umas 30 horas, dividir em, não sei, em 6 dias pra conseguir gravar. Mas o Modo Arena já tá acabando. Daqui a 4 dias ele acaba, então não vai dar tempo de gravar tudo isso que eu queria gravar aqui. Porque realmente é muito difícil de ver as cartas. Mas, cara, eu queria muito pegar essas duas cartas. Eu posso... Vou mostrar aqui pra você essas duas opções. Se você for jogar de Lilia e conseguir pegar essas duas cartas, vai se divertir muito. Na primeira partida, eu consegui pegar aquela carta lá. Quanto mais você anda, mais você se cura. E na segunda partida, eu consegui pegar a carta lá de Move Speed através de quanto CDR você tiver. Ou seja, quanto mais CDR, mais rápido você fica. Então, vamos lá. Já vi que eu não vou... Já não vou andar aqui. Melho. 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 Tem gente para dar dano. Estava com medo da karma e dar shield pra ele. Já deu já, pô. Tá morta, tá morta! Graças a Deus. Tá morta! Você se cura constantemente enquanto se move, aumentando de acordo com a distância percorrida. Perfeito, finalmente! Gente! É ouro, a outra é de move speed também. Veio correria pra mim. É correria o nome dela, pô. Por que que é um porra? Puta que pariu. Caralho. Pega por aí toda. Morrer. Morrer. Boa, velho. Me debrou. Vai de perto de mim. Assim é. Que mentidão. Fica vivo. Tem o E. Deve que tá por aí, mano. Volta, porra. Eita porra. Volta, caralho. Tá morrendo só nisso daí. Me curando, me curando, me curando, me curando, me curando. Morre, otário. Moleque, eu me curo muito, cara. Que esse bagulho, viado. Que isso? Porque ainda mais que eu tô com esse bagulho aqui que me cura mais. Você pega o Izê, né? Vou botar o Dades pra você. Boa sorte aí com o Izê. Boa sorte mesmo. Mas eu preciso destacar o negócio. Tá, destaca primeiro. Aí quando precisar você faz. Só vai, só vai. Pronto, só vai. Destacou. Não morri não, morri não. Tô com o bagulho de me curar. Olha, quanto mais eu ando. Anda bastante, então. Pelo amor de Deus. Anda muito aí. Olha isso, me curando. Tô me curando. Tô me curando. Tô me curando. Tô a puxar. Tô a puxar. Tô a puxar mais. Tô a puxar. Caralho, viado. Quanto mais... Moleque, o sangrar dele não foi. Não fez nada o sangrar dele. Cara, esse vem a... O nome da carta mesmo? Correria? Correria. Se vem a correria, GG. Moleque, imagina se vem correria e pra mim vem a Dayumi, motorista. Morri, viado. Tô sem dúvida. Não veio. Opa. Opa. Não veio. Fazer o impeto graduar bom. Tá de grebe ela. Só vai pra frente. Vai em linha reta. Vai, 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 vai. Tá caindo, veiga? Eu tenho um. Ô, viado. Que demora, viado. Eu não sabia quem era pra lutar. Pensei que era o rei. E... Cuidado, cuidado. A gente tacou a parceira. Nossa, o Jim matou ele. Pegou a cura em cima? Aham. Ó que porra, viado. Valeu, Jim. Eu joguei pra baixo pro Jim me atirar e acertar o Israel. É que vai aumentar a minha cura. Vai aumentar a minha cura. Eita, o bagulho da... Da culaninha. Que chato essa daqui, hein? Uhum. Meu Deus do céu. Nada muda, né? Impressionante. Boa, boba, eu tô rápido. Cara, ela tá queimando, ela... Ai, 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 ai. Meu Deus, não pode sentar. Ô, na hora parada. Toma. Ô, ó. Caralho. Mano. Meu Deus do céu. O cara aguenta vai nela, lá. É, porque ela é mais long Três semanas depois Caralho, mano, era muita cagada, viado Muitos meses depois Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo Nossa, tu jogou muito agora Pra ela tirar, pra não pegar a planta Boa, 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 boa Os efeitos de dano ao longo do tempo e de itens podem causar acerto crítico Isso daqui é legal pra ela, hein Mas isso daqui eu ganho mais move speed, se não me engano Não, não ganho mais move speed, não Não, dá move speed sim Mas é no Q só Vai ficar sem flash mesmo na próxima? R Caralho, o Jax tá forte Fala do Jax, hein O Decal, né? DPS alto Como antes existiu um campeão tão forte aqui no Jax, né, cara? O Jax é o mais forte desse jogo, cara Quando o cara joga um pouco com o boneco ele já é muito forte Nossa Já me derreteu aqui, vendo Mostra o magistério aí Olha como que eu sou bom no jogo do Jax Calma, 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 calma Utaí Tem cordão mais em cima? Não Tô muito rápida, muito rápida Tô muito rápida, muito rápida Ó, veio correria pra mim Nossa, pra mim não veio Não veio, pô, veio três vezes cartas de ouro, mané Pra vir o negócio Veio uma, pelo menos Tu veio correria duas vezes, né? Duas vezes, no início agora Meu Deus do céu Não consegui fazer nada Não consegui chegar na Saindra Trolou, viado Trolou muito Agora você vai ver a segunda partida Eu pegando a carta de CDR Não, é a carta que me dá move speed através da CDR Que é correria Que as duas são ouro São duas cartas de ouro Não é tão difícil pegar a carta ouro O que mais difícil é a prismática Se você for jogar, querer jogar de Lilia Tenta pegar essas duas cartas Essas duas são de ouro Agora a partida Pra você ver o quanto de move speed fica Quanto divertido que fica Jogando com isso daqui, olha só Sacando ela Adeus Cuidado com o que é dela Cuidado com o que é dela É, e eu tomo Imaginava que ela é em você É iniciozinho assim É chato mesmo De bater de frente Não tem como não Causa 15% de dano Tá, pega essa daqui Causa mais dano Quando o cara tá com menos vida Outro é castelo E outro é velocidade de ataque Dando em que o boneco não ataca Usa ataque básico Rapaz Pessoal Tem um CC eles Olha minha velocidade, meu viado Olha isso aqui, viado Vai na cura de baixo Pega aqui Tô tentando 224 de velocidade Porra, é impossível andar Tchau 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 Morre Só a skin que deu ignite nela A Lili Ela tá dando por segundo Pega essa bota aqui Só de sacanagem Mata a Senna Não sei com essa bota aqui Mas acho que eu mato Toma Ele me counterou Ele me counterou De algum jeito Moleque, ele me counterou De algum jeito Eu não sei como O W dele O que eu dou pra ele faz? Não vou fechar, não, viado. Então, Tera, CC. Isso, ele corre, velho. Pior que tu é muito rápido e eu sou muito lento. Quando essa premisa de ajuda assim, eu demoro 40 minutos pra chegar lá. Não, mas eu não sou rápido. Eu sou rápido quando eu estaco. Pra eu estacar, demora. Então, eu tô na mesma velocidade que você. Só estaco depois de acertar 4 habilidades no inimigo. Toma cuidado pra não ultar e o cara tá de Black Shield. Não gastou. Tem que ir, viado. Eu ia pegar isso daí. Vai longe. Só que vem aqui, nessa daqui, nessa daqui. Morre, morre. Fica aí. Fica aí. Vamos pegar. Boa. Ah, daqui eu não preciso de nada. Vou pegar quando eu tô infernal. Volta aí, ele tá? Vê quem vai dar mole. Caralho, viado. Na hora que ele ultou. Ai, Deus. É que na hora que ele ultou, viado. Mas não foi isso que cancelou a minha ult? Não, é a passiva dele. É a passiva dele, viado. Ai, a passiva dele não recebe CC, mano. Todo mundo me calteira nessa merda, cara. É o caçante, é o mundo. Tem duas opções. No mundo, você não luta o mundo. Você luta a Zyra. Porque quando você luta a Zyra, todas as plantas delas somem. Se a Morgana jogar o Black Shield em alguém, você luta no outro. Ai, você não mata a Senna, né? Não, e você não pode ultar no Coisas, não esquece disso. Beleza! Beleza! Pó. Vai, 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 vai. Puta aí. Acertei. Vambora. Ó, Tim, pega, Coraça. Não! Ó, retalho. Boa! Isso! Tu tá muito mais na ultimate, viado. Tenta soltar a Zyra. O mundo, ele tá com a passiva dele. A passiva dele não recebe CC. Eu consegui direto nela, por causa do meu bagulho, mano. Vamos destacando, vamos destacando. Deixa ele ver. Vai ir na direção da Zyra, esquece ele. Veja o meu bagulho. Vitei ela. Não precisa ultar ela, não precisa. Beleza, beleza. Agora ulta ela. Boa. Tô fundo de vida, morreu. Tô aqui com você, é? Morreu ela? Morreu. Ela tá com o bagulho do Viego. Ui, caralho, quase. Tô na tua frente, vai correndo. Ainda bem que eu tô com isso daqui, viado. Correria! Correria. Última luta! Meu pai, tu já tô muito rápido já. Olha isso. Vou aproveitar meu banchico ali, direto nela. Não precisa ir direto nela. Vai na paciência, não precisa. Porque ela tá de zona, vai na paciência. Nossa, que brilho. Caralho, o bagulho que ele for. Vou pegar a cura aqui. Vou pegar a cura aqui. Vou pegar a cura de cima. Muito rápido. Tô muito rápido, viado. Boa. Toma. Meu bagulho do Cristo, tá? Caralho, que dano? Não consigo. Lutei ela. Boa. Nice. Morreu agora. Toma, cara. Porrada na cara. Cara, ficou muito rápido ela, viado. Naquela hora eu fechei ali. Aí eu falei, porra, vou voltar. Você já tava em cima, tá ligado? Você deu uma volta inteira. Caralho, ficou muito rápido, cara. Queria ter pego mais vezes isso. Mas infelizmente não dá mais, mano. É, já perdemos... Cara, perdemos oito horas. Foi um dia inteiro de trabalho. Sim. Um dia de um padeiro. Um dia de um padeiro. Então é isso daí. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Não em questão de edição, mas em questão de perseverança pra tentar pegar essa carta. Então, cara, por favor, se puder, deixa aquele likezão aqui embaixo. Comenta. Sugestão também do que eu posso fazer, já que tá acabando. Dia 28 acaba. Moda Arena. E é isso daí. Um forte abraço. Lembrando, de segunda a sexta tem vídeo sete da noite aqui no canal. Valeu. Tchau.